Música 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 Bora vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Música Nada aqui Música 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 O que é que é pausar não? Nem vi ele, mas já estou vendo. Eu não sei que ele tinha um presente pra ti aí, ó. Pé da escada. Vamos dar uns presentinhos aí, Badinho. Tá esperto. Ah não. Seu corpo não. Seu corpo não. Quer ver se é canalha. Desce corpo. Desce corpo. Desce corpo. Morreu. 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 O bonequinho deve estar espalhado, eu não tenho visto nenhum, tem um monte espalhado nenhum. Estou chegando onde ela estava naquela hora. O bonequinho está chorando. Chegou em um lugar e está chorando. Mais um negócio de corrompida. Corromei isso aí, olhei para o lado. Do lado antigo. Vamos dar um save, não é preciso que a gente deixe assim. Vamos jogar de cabeça. Vamos criar um de carga. Do lado para o bloco. Basta quando tiver alguma coisa. Vim virar um mu Mayor. Adão de luação e bateria. Criar um muro. Poder um sereno. Vim virar um muro. Eu preciso que você faça algo... O que é que eu faço? Oito está morto, está vermelho. Faz o olho. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não vou te assustar. O que você quer dizer? Eu não vou te assustar. Não é Marguerite. Não é meu filho Lucas. Ou até Zoe. Essa garota, Evelyn. Ela fez isso. O que você fez? Ela nos infectou com o seu dono. É o que ela chama. Que bom cara. Que bom cara. Ela só... Ela só entra na sua cabeça, na sua alma só. A sua mente. A sua alma. Você não pode encontrar isso. Você está conectado com ela. E você não resiste a vontade. O que é que está? Está estranho. Está muito boa. Você é uma pessoa diferente depois disso. Como a Mia. Então a Mia me mandou essa mensagem por causa da Evelyn. Ela é uma chata. Eu preciso encontrar ela e pedir dela. Não estou entendendo. Eu sou o Iker. Eu sou a família. Ela é a chata. Eu preciso encontrar ela e pedir dela. Não estou entendendo. Eu sou a Mia. Eu sou a Mia. Eu sou a Mia. Ela é uma chata. Não as chata. Por que? Ele não o ama. Eu posso ele morrer. Não. Ele não a abuseira. Estilo. Eu quero te dizer. Eu não vou a abuseira. Não estás tentando. Ou, o que? Você não é só o marido. Lembra? Não há tempo! Aqui, pegue isso! O que é isso? Eu não estaria capaz de resistir por muito mais. O que é isso? O que é isso? Criado! Que casamento? Você trocae ela sobre mim! Criado! Eu não preciso brigar agora! Ah, agora tu não te pergunta por que que eu só vejo a outra. Por que você... Por que você... Não tem arma, não tem nada para matar ela com um beijo. Não, vou dar um beijo não. Caralho, cadê? Ah, é aqui. Deleva. Vou matar ela com um guspe. Não tem nada. Tiro meu não tem mais nada. Não tem nada. Que culpa sua. A minha culpa não tinha. Espera. Ah, fora, porra. Putinha doida. Pula! Tô morto esse peixe! Vamos ver pra casa! Ah, eu vou pra casinha! Do mal! Fudir pra diabo! Que lixo! Fala! 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 Ata é essa! Fode! Cuidado de arma que eu tenho! Tinha tanta granada que eu tenho, acho que não. Esse é melhor um... Bomba de contornilha em moto que dá uma vantagem. Fode! 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 Munição de arma de mão. Que é aquela unção normal, acho. Munição normal, normal! Mãe da ativa tenho 5. Vamos pegar magno. Devo ter achado uma... Uma, duas... Mandar... Uma... Uma, duas... Só pendurar aqui as moedas. Nossa, eu queria pegar magno. Olha lá. Deve não ter achado alguma moeda. Uma, duas... Opa! Nossa... Deve não ter achado alguma moeda. Uma, duas... Uma, duas... Peguei algumas coisas, mas eu acho que... Diga... Uma... 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 Amém.